Boa noite a todos e a todos aqui presentes. Vamos dar início à 18ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo de 2024. Hoje, dia 16 de maio, 8h às 20h e 11h da noite. Gostaria de... Hoje é um dia especial, né? Hoje nós encontramos a banda Filarmônica São Sebastião, do maestro professor Silvano, e da banda Sociedade Cultura Musical, da maestrina, a senhora Conceição. Gostaria de agradecer a todos os músicos aqui presentes. Isso é uma alegria muito grande para a gente. Dá início ao trabalho hoje e você está aqui para a gente. Dá início junto com o professor Silvano, iniciando com o hino nacional. Aí passo para o professor já dar início. E a gente fica muito feliz, de coração, a presença de todos vocês. E seja sempre bem-vindo à Casa do Povo. Professor. Pedimos a todos que fiquem em posição de respeito. E a todos que fiquem em posição de respeito. E a todos que fiquem em posição de respeito. E a todos que fiquem em posição de respeito. E a todos que fiquem em posição de respeito. Amém. Amém. Solicito a secretária a leitura da ata anterior. Ata da 17ª reunião ordinária do 1º período legislativo. Presidente, questão de ordem. Uma palavra para o vereador Tales Bruno. Se não houver nenhuma objeção dos pares, eu peço dispensa da leitura da ata. O vereador Tales pede dispensa da ata. Em discussão, dispensa da ata. Ninguém queira discutir, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Senhor presidente, demais vereadores, não há leituras na noite de hoje. Não há correspondências a serem lidas. Deste modo, vamos à apresentação da banda Sociedade Cultura Musical. Com a maestrina, senhora Conceição. A todos os vereadores, a aprovação daquele projeto do soldado Edivaldo, do Tales, mas todos merecem os nossos agradecimentos, porque foi por unanimidade que o projeto foi, vamos dizer assim, aceito. E por isso nós estamos aqui hoje, para agradecer a todos vocês isso que vocês fizeram. Estamos apenas esperando a liberação, que ainda não houve. A liberação da verba. Estamos esperando, mas eu creio que vai acontecer isso. Até porque é lei, não é? Até porque é lei, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Em voto em votação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto